Eu quero que o telespectador, nesse momento, preste atenção nas imagens que eu vou trazer a partir de agora. Para tudo, não tome seu café, porque você pode acabar se engasgando. Eu tô falando sério, hein? Esse caso aconteceu em Franca, Renato, na noite da última segunda-feira. E mostra o momento em que uma mulher está saindo de casa. Se puder até subir um pouquinho as imagens pra gente ali, que tá com uma tarja. O momento em que a mulher sai de casa, na sequência ela é abordada por um homem, que chega a pedir uma informação, Renato. Ela, é claro, vai parar pra tentar entender o que esse homem quer. E, na sequência, ele anuncia o assalto e tenta, de todas as formas, entrar no carro dessa mulher. Ele, inclusive, chega a abrir a porta do carro ali, mas a porta está trancada. E o que ele faz? Se joga dentro do carro ali pra conseguir pegar a bolsa da Neuza Batista Costa, de 59 anos, que é cuidadora de idosos e que, inclusive, diz que está em estado de choque por conta dessa ação. Agora, Renato, ele levou a bolsa dessa mulher e, dentro dessa bolsa, tinha ali o celular, a carteira, o dinheiro e, dentro da carteira, alguns cartões. Ela informou, inclusive, no boletim de ocorrência, que o bandido chegou a fazer transferências bancárias com ela, da conta dela, viu? Ela teve prejuízo da conta bancária. Nesse momento, a polícia, com base nessas imagens, tenta fazer a identificação desse bandido, que, até o presente momento, não foi preso. A vítima segue em casa, Renato, com medo de sair na rua, porque tem medo de ser vítima do bandido, viu, Renato? E a polícia segue investigando esse caso. Ula, você sabe que eu morei nessa cidade, rapaz, de Franca, e algo que me chamava a atenção, isso há 20 anos atrás, eu jogava basquete, ainda adolescente, nessa cidade, que é a cidade do calçado, do diamante, do basquete, em São Paulo. E aí, rapaz, em um ano inteiro, Padula, lá só era registrado, naquela época, um homicídio. Para você ver o quanto essas facções criminosas prejudicaram e prejudicam, todos os dias, a vida da sociedade, né, rapaz? Cada vez mais violência urbana e, infelizmente, essa inércia por parte dos nossos legisladores para sentar à mesa com os magistrados e decidirem o rumo desse país. Porque, sem justiça, meu amigo, a gente não vai para lugar nenhum, viu? É, Renato, eu gostaria de ser mais crítico em relação a ter justiça, né? A justiça tem que funcionar, tem que ser feita para funcionar. Agora, nos últimos dias, a gente tem visto que a justiça tem feita para interesses, né? E aprovação de pautas que não tem nada a ver no cotidiano. Umas aprovações de pautas que vão prejudicar ainda mais o trabalho da polícia. Combate ao tráfico de drogas, daqui a pouco, não vai existir mais. É cada vez pior o que os juristas estão fazendo nesse país. Então, eu seria mais, aprofundaria ainda mais a crítica aos juristas no seguinte aspecto. Vamos fazer lei que realmente funcione. Por exemplo, adolescente, você falou 90 dias, né? Eu ainda tenho uma esperança, eu vou dizer um ano. Mas não é um ano que ele vai ficar dentro da Fundação Casa. Quanto mais tempo ele passar lá dentro, pior é. Porque ele acaba aprendendo ainda mais e voltando para a sociedade pior do que ele entrou. Você falou aí a Fundação Casa, né? Aí em São Paulo ele tem esse nome. Mas no Brasil inteiro, na maioria dos estados, né? O Centro Educacional para Menores. É, era FEBEM em São Paulo, mas aí disseram que era muito feio o nome. Aí colocou Fundação Casa. Padula, um grande abraço, querido. Fica com Deus, tá? E até amanhã. Amanhã é sexta, mas você trabalha, tá? Até sábado. Plantão ainda é até sábado. Um abraço, querido. Deu um ótimo dia para você. Olha, eu quero convidar a...